Lula organiza um Petroabraço. Marina mente por vergonha de ter sido PT. E a fã que casou com a foto do seu ídolo. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. O ex-presidente Lula participou hoje no Rio de Janeiro de um abraço simbólico à Petrobras. Muita gente entendeu que o abraço foi para agradecer o quanto a estatal ajudou a turma. Mas segundo o próprio Lula, talvez o abraço não seja suficiente para proteger a Petrobras de tantas denúncias nos últimos meses. Tô pensando em mandar benzer com sal grosso, sabe? Ou melhor, com pré-sal grosso. A candidata Marina Silva não votou como diz que votou no caso da CPMF. Apesar de ter declarado várias vezes que tinha opinião própria na época do PT. E que contrariava orientações de voto do partido. Um levantamento descobriu que em dois momentos Marina de fato votou contra a CPMF. Como determinava o PT nas ocasiões. Marina explicou. É que eu sou tão independente que contrario até a mim mesma. Isso é coragem. Isso é a nova política. O candidato Eduardo Jorge comentou que a falta de memória de Marina a aproxima dele. Em Las Vegas, uma americana gastou sete mil e quatrocentos reais na sua festa de casamento. Nada demais se o casamento não fosse com uma imagem de papelão do ator Robert Pattinson, o Edward, da saga Crepúsculo. Foi uma união diferente, já que foi a noiva que levou o noivo no colo. Lauren Atkins garantiu que o casamento foi de papel, quer dizer, de papelão passado. E Robert comentou a ideia da fã. Tem um monte de pessoas que podem olhar você e dizer e fazer o que eles querem, e você não pode fazer nada. E, tipo, tudo que você quer fazer é pincá-los no rosto. E, tipo, isso é o que eles querem. O Oval Nacional fica por aqui, até mais. Ah, que lindo. Eu, hein? Também é apaixonado pelo cara, Ovaldo. Não, eu quis dizer que sentimento lindo. Sei não, hein, Ovaldo. Ouviu, Edson, diretor? Olha, não vão colocar isso no YouTube, não, viu, gente? Tá gravando? Isso é calúnia. Eu dou uma de candidato e nego tudo. Olha, Clara, você me paga, hein? Sabia que minha mãe assiste o jornal todo dia? O que é que eu vou falar pra ela?